Dois adolescentes de 16 anos suspeitos de traficar em drogas foram apreendidos por policiais da Força Tática do 1º Batalhão. De acordo com informações da polícia, a guarnição estava realizando o patrulhamento pelo bairro nacional, quando avistou os dois rapazes em atitude suspeita no Beco do Amor. Assim que perceberam a presença da viatura, os adolescentes tentaram fugir, mas logo foram abordados pelos militares. Durante revista, foram encontradas algumas porções de maconha que estavam escondidas dentro de um vaso de planta que estava ao lado dos dois jovens. Uma certa quantia em dinheiro também foi apreendida. Eles foram colocados na viatura da Polícia Militar e conduzidos aqui para a Central de Flagrantes. Com imagens de Juárez da Silva, Eliane Alves para o Rondonio. Gente.